Aqui vai uma informação inesperada. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países dados. Eu fui vítima de um mistério. Na semana passada, um amigo meu francês veio aqui pro Brasil e eu levei ele pra turistar no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, onde eu moro, e lá na Chapada dos Veadeiros, que é pertinho daqui. E resumindo a história, algum bandido roubou a minha câmera, sim, a que eu uso para gravar os meus vídeos de dentro do meu Airbnb trancado. Por enquanto, eu ainda não posso falar dessa história porque estou esperando a investigação do Airbnb pra ver se eles vão finalmente ressarcir o meu dinheiro da minha câmera, da minha bateria extra e do meu cartão de memória que foi roubado. Inclusive, cartão de memória é esse que tinha 60 gigas de conteúdo, incluindo coisa do Cafézinho Investigativo. Espero que eles resolvam as coisas por bem, se não, vocês terão a história completa como um exposed nas minhas redes sociais e também, provavelmente, terá processinho com um advogado. Por que estou contando isso pra vocês? Porque devido a esse furto, eu não tinha mais vídeo pra essa semana. E eu não tive tempo de gravar um novo vídeo. Então, aqui vai quase duas horas de um compilado de lendas urbanas japonesas assustadoras que eu já contei no canal, mas agora num formato longa-metragem. Como são vídeos antigos, teremos diferentes qualidades de câmera e diferentes níveis de feiura da minha cara porque eu tive um blow-up desde o início do canal. Então, assim... Quem que tem que pedir desculpas é o Tromadinho. Primeira lenda, Hanako-san, a loira do banheiro do Japão. O espírito de uma menina que te ataca no seu momento mais vulnerável. No banheiro. Buu! Hoje eu vou contar pra vocês sobre a lenda urbana da Hanako-san, que é quase uma loira do banheiro lá no Japão. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui no YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia tomando um cafezinho. E hoje eu estou com uma maquiagem experimental. Yeah! É... Não se esqueçam de assistir a playlist do Lungo e Lendas, que vai estar aqui nos cards de cima, porque tem vários outros casos de lendas estranhas e desconhecidas da Ásia. E esse é um dos mais famosinhos, então ali tem os mais desconhecidos. Hoje, mais uma vez, eu vou começar com um conto pra explicar essa lenda pra vocês. Senta aí. Pega pipoquinho que nem Junogueira. E o cafezinho. Era uma manhã como qualquer outra lá na cidade de Kyoto, no Japão. Todos os adultos estavam pegando seus trens pra ir pro trabalho, e as crianças estavam a caminho da escola pro seu primeiro dia de aula. Entre elas estava Yoko, uma menina de 15 anos de idade. Ela sempre foi muito alegre e falante desde que ela era pequenininha, mas a mãe dela, que estava dirigindo o carro até a escola, reparou que tinha alguma coisa estranha com a Yoko naquele dia. Ela estava mais calada do que o normal, então a mãe resolveu perguntar. Você tá animada pro seu primeiro dia de aula? Sim, respondeu a Yoko depois de uma pausa longa. Meio hesitante. Você tá assim por causa do que aconteceu com a Kimiko no semestre passado? Um silêncio pairou no ar e era como se você pudesse cortar a tensão com uma faca ali dentro daquele carro. A Kimiko era uma colega de sala da Yoko, que teve um final trágico no semestre passado. Na última semana do ano letivo, um funcionário da escola encontrou o corpo sem vida da Kimiko na terceira cabine do banheiro do terceiro andar da escola. A cena parecia direta de um filme de terror, tanto é que os investigadores não conseguiram nem determinar qual foi a causa de morte da menina, mas criaram uma teoria de que naquele semestre ela tava tirando notas muito baixas e talvez ela tenha tirado sua própria vida por causa disso. A Yoko nunca foi muito próxima da Kimiko, elas eram só da mesma sala, mas a Yoko, por algum motivo, tinha sua própria teoria e não envolvia de forma alguma notas baixas. As duas finalmente chegaram na escola e a Yoko, sem falar absolutamente nada, só abriu a porta e saiu andando em direção à entrada da escola. A sua mãe, com um olhar preocupado, observou a menina caminhando até entrar dentro do prédio sem saber que essa seria a última vez que ela veria sua filha com vida. A Yoko entrou na escola sem conversar com nenhum dos seus colegas e em vez de ir direto pra sua sala de aula que ficava no segundo andar, ela subiu mais um lance de escadas e andou em direção ao banheiro que ficava no terceiro andar. A maior parte dos alunos já tinham entrado pra dentro das salas, então o corredor tava relativamente vazio, ela só conseguiu ouvir o barulho abafado das pessoas conversando dentro das salas e ela ficou ali um bom tempo observando a porta do banheiro com a plaquinha escrito sanitário feminino. Depois de um sólido minuto encarando a placa, ela pegou na maçaneta fria e abriu. Ela entrou rapidamente no banheiro e quando a porta fechou atrás dela, ficou um silêncio incomum e estranho dentro de uma escola. Yoko estava sozinha dentro daquele ambiente, mas ela não se sentia dessa forma. As luzes azuis do ambiente escondiam algum tipo de energia estranha e ela sentia como se um par de olhos a tivesse encarando. Ela logo direcionou o olhar pra terceira cabine, que tava coberta de fitas policiais de investigação e com uma placa improvisada feita com uma folha de caderno escrita intereditada. Depois de apenas dois minutos encarando aquela porta, ela sentiu como se alguma coisa pudesse sair de lá de dentro a qualquer instante, então ela ficou com medo e decidiu sair do banheiro. Ela quase chegou atrasada pra sua aula, mas conseguiu chegar a tempo, sentou na sua carteira sem conseguir prestar atenção em nenhuma das aulas. Yoko tinha um segredo, um segredo que nenhum dos outros alunos sabia, nem mesmo a polícia. Ela ficou em silêncio sobre isso durante o período de férias inteiro, porque ela tinha certeza que se ela contasse o que ela pensava pra alguém, que provavelmente não iam acreditar nela. Então ela esperou até o primeiro dia de aula pra começar as suas investigações particulares sobre o caso da Kimiko. Na semana em que a Kimiko faleceu, a menina tinha sentado do lado da Yoko pra estudar ali na sala de estudos. A Yoko sempre foi uma menina muito estudiosa, então ela queria tirar notas boas, passou a tarde inteira estudando, e passaram-se horas, as duas sentadas lado a lado. A Yoko acreditava que a Kimiko também tava estudando. E a Kimiko passou esse tempo todo só escrevendo, escrevendo freneticamente nos seus cadernos, e a Yoko chegou até a pensar, nossa, eu nunca tinha visto a Kimiko por aqui antes, eu achava que ela nem estudava muito, eu até achava que ela já tinha repetido de ano. Mais de uma hora de concentração se passou, até que a Kimiko levantou de supetão da sua carteira ali, e ela saiu correndo na direção da saída da sala de estudos, deixando pra trás todos os seus cadernos e a sua mochila. Ela parecia ansiosa e aflita, e aí nesse momento a Yoko, que era muito curiosa, ela espiou ali pra cima dos cadernos que a Kimiko tava escrevendo, e descobriu que na verdade a menina não tava estudando. Ela tava na verdade desenhando todo esse tempo, e a Yoko pôde ver na primeira folha, que tava na parte de cima do caderno, era um desenho comum de uma mão sangrenta saindo do vaso sanitário. A Yoko pensou na hora, que nojo, e continua estudando como normalmente. Mas uma hora se passou, e em nenhum momento a Kimiko voltou pra sala de estudos pra pegar os seus pertences, tava tudo espalhado ali na mesa, e aí a Yoko tava começando a achar isso meio estranho. Já tava começando a entardecer, quando naquele mesmo instante em que a Yoko pensou que aquilo era estranho, entrou um menino correndo pra dentro da sala de estudos, gritando, A Kimiko está morta. Todos da sala de estudos começam a sair correndo ali pela porta, querendo entender o que tava acontecendo, e a Yoko tava ali guardando suas coisas pra dentro da mochila, quando ela olhou de novo o caderno da Kimiko. Nessa hora, ela tomou uma decisão precipitada, ela pegou o caderno rabiscado da Kimiko e colocou dentro da sua própria mochila, querendo levar ele pra casa, e ela saiu correndo na direção que os outros estudantes estavam indo. Todos eles estavam subindo a escada até o terceiro andar, mais especificamente pro banheiro do terceiro andar, onde a Kimiko tinha sido encontrada morta por um funcionário. Naquele mesmo dia, a Yoko voltou bem atordoada pra casa, sem entender o que tinha acontecido, e ela mal chegou no seu quarto, ela começou a folhear o caderno da Kimiko em busca de respostas. A maioria dos seus colegas tinha levantado essa teoria de que provavelmente ela tinha tirado sua própria vida por causa das notas baixas, mas aquele caderno escondia um segredo obscuro. Além do desenho que a Kimiko tinha feito de uma mão sangrenta saindo de um vaso sanitário, tinha outro desenho ali no caderno, que era de uma menina novinha, vestida em uma saia vermelha e suspensórios também vermelhos, sentada em cima da tampa do vaso sanitário. O layout parece muito da nossa escola, pensou a Yoko. E logo ali embaixo do desenho tava escrito Tore no Hanako, que em português seria alguma coisa como A Hanako do Banheiro. Esse título também vinha acompanhado de uma breve descrição que dizia o seguinte, Bata três vezes na terceira cabine do banheiro do terceiro andar e pergunte, Hanako-san, você está aí? Hanako-san, você quer brincar? A lenda da Hanako-san é muito conhecida pelos jovens, principalmente do Japão, que gostam de brincar de invocar Hanako em banheiros de escolas públicas, mas até onde a Yoko sabia, isso era apenas uma lenda. Ou será que era? Ela passou todo o período de férias pensando que talvez a Kimiko... Esqueci o nome da Kimiko. Ela passou todo o período de férias pensando na possibilidade da Kimiko não ter tirado sua própria vida, mas sim ter sido uma das várias vítimas da Hanako-san. Só que ela tinha a perfeita noção de que era uma ideia absurda, que ninguém ia acreditar nela, então ela decidiu que naquele primeiro dia de aula ela mesma ia fazer o teste para ver se a Hanako-san realmente existia. Voltamos para a Yoko no seu primeiro dia de aula. Assim que acabaram as aulas do dia, todos os alunos começaram a voltar para suas casas ou ir para os cursinhos que eles faziam de tarde e a Yoko esperou para que os corredores esvaziassem um pouco mais para voltar para o banheiro do terceiro andar. Ela disse que... Ela disse que... Ele é o conto. Mas na cabeça dela, ela disse que ela lembra de subir a escadaria até o terceiro andar bem devagar e como se o seu coração estivesse batendo, quase saindo do peito de tanto medo e ansiedade. E ela sentia sim um espírito, uma presença dentro daquele banheiro, só que ela não sabia se era a Kimiko ou a Hanako-san. Chegando lá, a Yoko foi direto para a terceira cabine, respirou fundo e bateu três vezes. A cada batida, ela falava, Hanako-san, você está aqui. Hanako-san, você quer brincar. E depois da última sequência, ela parou e aguardou. Ela passou pelo menos um minuto em completo silêncio e não tinha acontecido nada. Então a Yoko pensou, eu não acredito que eu acreditei nessa lenda boba. E começou a... Colocou a mochila nas costas e foi andando até a saída, querendo voltar para casa. Foi nesse momento que a Yoko escutou uma voz baixinha, silenciosa e infantil vindo da terceira cabine, dizendo Sim, eu quero. Yoko congelou novamente e engoliu a seca, porque ela tinha 100% de certeza que ela estava sozinha naquele banheiro quando ela começou o seu teste. Então ela olhou de volta ali para a terceira cabine e viu que a porta que antes estava 100% fechada, agora estava semi-encerrada. E dentro da cabeça da Yoko ela pensou, é, agora não tem mais volta. Ela foi andando em direção à cabine e aí quando ela olhou por entre a fresta, ela não viu nada. Ninguém. Mas ela escutava um barulho de água. Será que era a água do vaso se movimentando? Logo de uma vez só surge uma mão ensanguentada de dentro do vaso que pega na borda ali do vaso sanitário e logo sai uma menina inteira lá de dentro que tinha aproximadamente de 10 a 12 anos e vestia uma saia vermelha e suspensórios combinando. Seu cabelo perfeitamente cortado acima dos ombros. Ela pergunta com uma voz tímida e assombrosa. Você quer ser minha amiga? Yoko está completamente paralisada. Ela tinha até medo de reagir, sair correndo. Ela não sabia o que fazer. E aí com medo também de dar uma resposta negativa, ela fala um sim, bem baixinho. Nesse momento a Hanako-san dá um sorriso maligno, maléfico, pega a Yoko pela perna e puxa pra dentro do vaso. E ela nunca mais foi vista novamente, deixando apenas questionamentos a todos os seus colegas e familiares. Quer dizer, se alguém não encontrar o caderno da Kimiko dando todas as instruções sobre como invocar a Hanako-san, que está ali dentro da mochila da Yoko. E tentar novamente esse teste. Pois é, gente, eu escrevi esse conto 100% da minha cabeça e eu sinto que agora eu tenho que escrever um livro de terror. Mas enfim, eu só contei essa história pra ilustrar a lenda da Hanako-san e agora eu vou contar um pouco mais sobre as origens dessa lenda e porque a Yoko foi levada pra dentro do vaso, mas a Kimiko não foi. Muito importante. Toire no Hanako, ou em português, a Hanako do banheiro, é uma lenda urbana no Japão que é extremamente popular e ela é muito parecida com a lenda da loira do banheiro aqui no Brasil, que praticamente todo mundo conhece. E os relatos de avistamentos ou de pessoas contando essa história já remontam até 1950 em todas as prefeituras do Japão, em todas as escolas. Não era uma coisa local. Do nada já explodia essa história, e não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa a contar. Mas ela basicamente conta a história de uma menininha que assombra banheiros em escolas de ensino médio e fundamental. Existem várias versões dessa lenda, até porque ela é tão popular que as pessoas foram mudando essa história conforme o tempo foi passando. Mas quase todas elas contam que a aparência da menina é de uma menina extremamente jovem, tipo de 10 a 12 anos, que ela tá vestida com saia e suspensórios vermelhos e uma camisa clara. Não é explicitamente falado que é um uniforme escolar, mas algumas vertentes dizem que é um uniforme escolar de época, lá no Japão. E ela é sempre descrita ou com o cabelo preso num coque, ou com o cabelo curtinho. Na maior parte das histórias, você tem que ir até a terceira cabine, algumas vezes do terceiro andar da escola, bater três vezes e perguntar se a Hanako está lá. Se ela realmente estiver, ela vai falar com você e te puxar pra dentro do vaso. Algumas histórias contam que é uma mão sanguinolenta que aparece e puxa a pessoa, outras dizem que você nem precisa bater na porta, se a Hanako realmente estiver lá, ela vai perguntar se você quer ser amiga dela, se você responder que sim, ela vai te puxar pra dentro do vaso, que dizem que é um portal pro inferno, e se você responder que não, ela te corta em pedaços ali naquele momento. E é por isso que a Kimiko foi encontrada morta lá na escola e a Yoko foi levada. Provavelmente a Kimiko respondeu que não, não queria ser amiga da Hanako Sano. Muito corajosa a Kimiko. E existem várias histórias pra origem dessa lenda, né? Algumas pessoas dizem que a Hanako Sano, na verdade, era uma menininha que ia pra escola na época da Segunda Guerra Mundial e que naquele dia ela tava brincando de pique-esconde com um grupo de amigos e ela ficou presa dentro do banheiro quando a sua escola foi bombardeada e ela acabou sendo enterrada viva, digamos assim. Outras dizem que a Hanako Sano tinha pais abusivos ou que ela tava sendo perseguida por algum homem perigoso e que ela se escondeu no banheiro, mas foi encontrada e deram fim nela lá mesmo. E a outra é que a Hanako Sano era uma menina que sofria bullying, então ela acabou tirando sua própria vida lá no banheiro. Daí ela se tornou um espírito que busca vingança ou que ela apenas quer amigos novos e levá-los pro portal dos infernos lá no vaso. Olha só, ela só quer mais amigos. Que fofa! Um autor e folclorista chamado Matthew Meyer falou que várias imagens do folclore japonês ou do mundo todo, assim, praticamente, ou lendas que surgiram falam sobre assombrações em banheiros especificamente porque sim, existem várias lendas urbanas no Japão que envolvem espíritos malignos em banheiros porque ele descreve o espaço do banheiro como um espaço limiar. Um lugar de vulnerabilidade, que você fecha a porta e aí abafa os sons de fora, onde tá só você. Então, né, começa a estimular a criatividade das pessoas e os medos das pessoas. Até em filmes como Psycho, em que o assombro aparece pra pegar sua vítima no banheiro. Banheiros são perigosos em lendas e histórias de terror. Tanto é que eu passei muito tempo com medo de lavar o meu cabelo sem ficar, tipo, fechando os olhos. Assustador. Enfim, essa lenda urbana se tornou muito famosa no Japão e virou assunto de filmes. Então, vários filmes de terror foram feitos com a história da Hanako-sana. Alguns deles dizendo que ela era um espírito, uma menina boa e aí depois virou do mal ou que era um espírito maligno, sei lá. E uma das peças de mídia mais famosas na atualidade que falam sobre esse caso é um anime chamado Toilet Bound Hanako-kun que em vez de ser uma menina o personagem é um menininho mas é baseado nessa lenda urbana. Tomino's Hell Poema japonês amaldiçoado. Um poema tão obscuro, tão sombrio que todas as pessoas que lêem em voz alta ou acabam ficando doentes ou sofrem acidentes terríveis. Dizem que algumas pessoas até morreram sob circunstâncias misteriosas. Essa é a lenda urbana do poema Tomino's Hell e todos os mistérios que o circulam. Olá amizades, tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios ou lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Essa série de vídeos aqui se chama Lung Lendas e a gente fala sobre lendas urbanas. Depois deem uma olhadinha na playlist que vai estar aqui em cima e se inscreva! Porque eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos e não tá inscrito. Isso é uma ameaça! Como todos os vídeos do Lung Lendas, eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre uma história que envolve essa lenda pra vocês entenderem um pouco melhor. Era uma vez uma jovem adulta que se chamava May. A May nasceu e cresceu em Tóquio juntamente com a sua irmã mais nova, sua mãe, seu padrasto e a sua avó. E apesar de sua casa estar sempre cheia, ela sempre se sentia sozinha e incompreendida. Quando ela só tinha 10 anos, o seu pai morreu sob circunstâncias misteriosas e desde então a sua vida nunca mais foi a mesma. Naquele dia, o seu pai só tinha avisado pra sua mãe que ele iria passar numa biblioteca local pra devolver um livro que ele tinha pegado e emprestado. O livro era uma coletânea de poemas bem antigos que se chamava Sakin de um poeta japonês bem conhecido, Saijo Yasuo. O seu pai sempre teve muito interesse em poemas, literatura no geral, então ele sempre pegava um livro emprestado da biblioteca e ficava recitando ele sozinho em voz alta no seu escritório. Nada fora do comum. Só que, infelizmente, antes que o pai dela conseguisse chegar na biblioteca, um caminhão desgovernado acabou batendo de frente com o carro dele e ele morreu instantaneamente. E a May lembra claramente da sua mãe abrindo a porta poucos minutos depois do seu pai sair de casa. Os policiais dando essa informação pra mãe dela e a mãe chorando por um mês seguido trancada no quarto. Desde aquele dia, a mãe da May nunca mais foi a mesma. Ela nunca conseguiu se recuperar 100% desse trauma emocional que foi perder o seu companheiro de vida. E nem a May. Naquele dia, quando os policiais bateram na porta da família, eles entregaram nas suas mãos o livro que o pai tava indo entregar pra biblioteca. Aquele misterioso livro de poemas. Foi o único objeto que não foi danificado durante o acidente. Na verdade, ele tava intacto. Então a May resolveu guardar esse livro no seu quarto como uma memória do seu pai pra que ela nunca se esquecesse do seu pai. Uma década se passou e a May agora já era uma jovem adulta com 20 anos e que tava cursando os primeiros semestres da faculdade de linguagens e literatura. Sua adolescência, no geral, foi bem conturbada. Ela não conseguia lidar muito bem com o acidente do seu pai, ver a sua mãe se casando novamente. Foi tudo bem difícil pra ela. E o seu maior conforto era ler e reler os vários poemas do livro que o seu pai tinha deixado. Ela sabia quase todos de cor a esse ponto, mas o favorito dela era um poema sombrio chamado Tomino's Hell ou em português O Inferno de Tomino. E esse poema conta a história de um menininho ou uma menininha que muita gente acha que é um menininho chamado Tomino e sua jornada para as camadas mais profundas do inferno. E Tomino vai narrando todo o seu caminho de torturas e sofrimentos até chegar na camada mais profunda do inferno e no geral tem imagens extremamente obscuras e sombrias que a gente vai ler mais pra frente. Só que apesar de ser um poema um pouco obscuro, a May sempre se sentiu estranhamente atraída por ele. Ela sentia que esse poema conseguia transmitir muito bem todos os sentimentos de tristeza e sofrimento que ela passou com a perda do seu pai. Era como se ela sentisse que a vida dela era uma jornada até o inferno. E por causa do amor do seu pai por poemas e literatura no geral, ela decidiu cursar literatura na universidade. Um belo dia ela estava caminhando nos corredores do seu departamento quando ela se deparou com um papel que estava no quadro de anúncios. Era uma chamada para o concurso de poemas do seu departamento que aconteceria na semana seguinte e como poucos alunos se inscreveram eles estenderam um período de matrículas de inscrição e a May ainda tinha chance de participar. Ora, ora, que coincidência. Ela ficou sólido cinco minutos olhando para essa folha de papel pensando será que eu deveria participar? Porque a May sempre foi uma menina muito tímida muito na dela ela só falava nas aulas se fosse realmente necessário ela só conversava com seus colegas quando outras pessoas puxavam assunto com ela. Ela sempre se sentiu muito diferente do seu pai pelo menos da memória que ela tem dele que era um homem muito simpático conversava com todo mundo gostava de participar de eventos de literatura mas ela mesma não sabia se ela tinha o que era necessário para ter essa coragem de recitar um poema na frente de todos seus colegas. quando a aula terminou a May foi caminhando até a sua casa sempre com esse concurso na cabeça não sabendo o que ela deveria fazer quando uma voz assim uma coisa clicou no cérebro dela que falava seu pai vai ter muito orgulho de você se você participasse então ela decidiu instantaneamente num momento assim de impulso se inscrever para esse concurso logo cedinho na manhã seguinte mas é claro que ela estava super nervosa ela sabia que tinha pouco tempo para se preparar e ela nunca tinha recitado um poema em voz alta antes ela não sabia como fazer isso e ela teria que praticar e a primeira coisa que ela tentou decidir era qual poema ela iria apresentar para os colegas ela folheou todos os seus livros de poemas mas ela não conseguia encontrar um que ressonasse com o seu coração que ela conseguisse apresentar para os seus colegas com tudo que ela tinha até que ela pensou e se eu recitasse o meu poema favorito e ela foi lá pegou o livro saquinho e folheou até o poema Tomino's Hell ela passou longos minutos olhando para a página tentando decidir que se seria aquela escolha mas aí logo ela pensou não eu acho que esse poema é sombrio demais para um evento universitário e decidiu escolher outro poema e ela ficou praticando todas as noites daquela semana ficou falando recitando esse outro poema várias vezes até que ela tivesse satisfeita com o resultado e no dia do concurso a May estava super nervosa ela já tinha todas as palavras daquele poema de cor na cabeça dela mas ela sentia que tinha alguma coisa faltando que ainda não estava bom o suficiente para apresentar foi então que uma voz surgiu na cabeça dela que parecia ser a voz do seu pai mas um pouco diferente dizendo siga o seu coração e ela logo entendeu o que isso queria dizer que ela deveria abandonar o seu plano de recitar aquele poema que ela vinha praticado a semana toda e escolheu o seu poema favorito Terminal's Hell nesse instante ela foi chamada pela professora do departamento para subir no palco e era tudo ou nada ela teria que fazer uma escolha e num momento de impulsividade ela decidiu assim como as vozes da sua cabeça que aparentemente eram do seu pai estavam dizendo seguir o seu coração e ela começou a preparar na sua cabeça para recitar Terminal's Hell ela não precisava de preparação nenhuma ela sabia cada palavra que estava escrita nesse poema sem ler nenhum livro na sua frente ela já havia recitado esse poema várias vezes antes na sua cabeça mas nunca em voz alta mas ela achava que estava preparada e lá foi ela eu coloquei a mulher do Google Tradutor para recitar esse poema mal-maldiçoado tá bom gente porque eu ainda tenho muito que viver pensa assim vocês precisam de café investigativo toda semana o que vai ser de vocês se eu falecer misteriosamente depois de recitar esse poema eu não eu não me boto nesse tipo de situação então enfim bora mulher do Google Tradutor sabotada a velha irmã vomita sangue a jovem irmã cuspe fogo doce Tomino cuspe joias preciosas Tomino morreu sozinha e caiu no inferno inferno escuridão sem flores é a irmã mais velha de Tomino que açoita o número de vergonhas vermelhos é preocupante açoitando e batendo e espancando o caminho para o inferno eterno é a única via implore por orientação na escuridão do inferno da ovelha dourada ao roxinol depois de recitar esse primeiro verso a May começou a sentir um tipo de mal-estar e ela olhou para o público todos os seus colegas que estavam encarando ela de volta com uma cara séria em completo silêncio só que a voz na cabeça dela pediu para que ela continuasse recitando o poema e assim ela o fez quanto falta na bolsa de couro prepare para a jornada infindável no inferno primavera vem nos bosques e vales sete voltas no vale sombrio do inferno há um roxinol ela sentiu seu coração batendo mais rápido será que era nervosismo? ela continuou o eco do seu choro o eco do seu choro iva pelo inferno e uma flor vermelha o sangue desabrocha pelas sete montanhas e vales do inferno Doce Tomino viaja sozinha para receber você no inferno as estacas brilhantes da montanha espinhada fresco o espeto perfura na carne como um sinal para Doce Tomino assim que ela pronuncia as últimas palavras a professora que estava apresentando o concurso agradece a participação da May e alguns alunos ali no auditório batem umas palmas desinteressadas a May sai do palco desnorteada sem saber porque ela estava tão ansiosa ela depois sai do palco e vai sentar ali no meio da plateia para assistir os próximos participantes do concurso só que essa sensação de inquietação não passa na verdade ela se intensifica será que eu estou tendo um ataque de pânico pensa May na sua cabeça então ela decide sair do auditório antes mesmo que as apresentações terminem para tomar um arzinho na calçada na frente do prédio do seu departamento da universidade ela foi andando e depois andando mais rápido porque ela estava ansiosa e de repente ela já começou a correr para fora do prédio com aquela sensação ruim querendo só sair do lugar onde ela estava ela sentia que o seu coração podia saltar do seu peito a qualquer momento só que quando ela foi atravessar a rua um carro que estava vindo numa velocidade super alta não viu a May atravessando a faixa de pedestres e atropelou e ela acabou falecendo instantaneamente e deixando aquele misterioso livro de poemas contendo o poema Tomino's Hell como uma lembrança da sua existência para sua irmã mais nova muito obrigada muito obrigada eu sei que eu sou uma ótima autora de historinhas de terror esse continho foi escrito por mim mas foi baseado numa das lendas urbanas mais famosas do Japão e francamente do mundo que é esse poema amaldicionado amaldiçoado chamado Tomino's Hell que é um poema real que realmente foi publicado em um livro de poemas que era uma coletânea assim chamado Sakim pelo autor Saijo Yasso em 1919 e existe toda uma crença de que se você ler esse poema em voz alta você pode falecer ou sofrer algum tipo de acidente ou doença que vai te deixar bem mal ou talvez que a sua alma sofrerá eternamente do inferno o que não é muito bom como toda lenda urbana sem uma origem definida as pessoas tentaram criar uma história pra contar assim como esse poema foi escrito segundo muita gente na internet Tomino era um menininho super jovem uma criança eu acho um pré-adolescente que morava no Japão e uma noite escreveu esse poema que era super obscuro esquisito no seu quarto tranquilamente em casa só que quando seus pais ficaram sabendo que ele tinha escrito um poema tão perverso eles não ficaram nada felizes porque eles eram pais narcisistas e controladores e falaram não queremos você produzindo esse tipo de conteúdo nefasto poderia estar falando hoje em dia de tiktok poderia mas era um poema obscuro estamos falando de um poema obscuro então os pais do Tomino que aparentemente eram muito rigorosos mesmo trancaram o Tomino num porão e recusaram alimentar esse menino e eventualmente ele acabou falecendo de bronquite por causa da umidade e do frio que ele passava no porão e por ele não ser alimentado então acreditam que o espírito do Tomino ficou preso dentro desse poema que causou uma raiva gigante nele pois ele acabou falecendo porque escreveu esse poema e aí se você ler ele em voz alta hoje em dia você está invocando o espírito desse menino mas na verdade esse poema realmente existiu mas ele foi escrito por um poeta mesmo tem lugares que dizem que esse poema foi escrito por outro autor e depois colocado nessa coletânea de poemas do Said Oyaço mas a maior parte das fontes confiáveis que eu vi diziam que o próprio Said Oyaço tinha escrito esse poema em tipo 1910 por aí tipo nessa década o Said Oyaço foi um autor popular lá no Japão que também foi professor universitário quando ele era mais jovem e ele também viveu um tempo na França e parece que ele foi fortemente influenciado por vários poetas franceses a maior parte do trabalho do Said Oyaço era voltada para crianças então ele escreveu muitos poemas rimas infantis músicas de nina mas muita gente acredita que o trabalho dele tinham várias imagens que podiam ser extremamente perturbadoras ele colocava algumas ideias gráficas e obscuras no meio da sua obra que teoricamente era voltada para crianças mas meio estranho né tipo umas simbologias esquisitas uns jogos de palavras não comuns e um desses poemas foi Tomino's Hell que eu fiz a mulher do Google tradutor recitar anteriormente vocês sabem mais ou menos como é que é só que o poema original foi escrito obviamente em japonês é meio difícil traduzir algumas das imagens e simbologias que tem do poema original mas ainda mais que tipo assim esse poema foi traduzido do japonês para o inglês do inglês para o português então provavelmente algumas coisas se perder mas enfim esse poema conta a história desse Tomino que está indo para as camadas mais profundas do inferno e sofrendo e existe toda uma ideia de tipo assim sofrimento solidão medo escuridão muitos outros muitos outros sentimentos só que uma coisa que eu acho interessante é que o nome Tomino é mais um nome associado a meninas lá no Japão é tipo incomum que exista um menino chamado Tomino o que me faz pensar assim por que que na maioria dessas lendas urbanas é um menino tipo será que é um indicativo que é claramente uma lenda urbana talvez criada por alguém que não é japonês não sei o Saijo viveu até os seus 78 anos e ele faleceu em agosto de 1969 esse poema ele foi ligado a várias histórias de acidentes trágicos mortes o que chamou muita atenção dos japoneses e do mundo todo francamente existem várias histórias por aí e um dos casos mais populares e palpáveis digamos assim se é que essa é a palavra foi a morte do diretor famoso lá do Japão chamado Shuji Terayama segundo as pessoas as pessoas o Shuji gostava muito desse poema Terminal's Hell ele era muito fã desse poema especificamente e aí supostamente ele teria criado um filme que foi bem levemente baseado nas imagens que continham nesse poema Terminal's Hell não consegui confirmar com 100% de certeza que ele teve inspiração de Terminal's Hell tipo diretamente da boca desse diretor mas enfim é o que muita gente fala o filme se chama Denen Shni Shizu meu Deus meus ancestrais japoneses estão revirando nos túmulos enquanto eu pronuncio essas palavras em japonês mil desculpas parece que esse filme até concorreu ao Palma de Ouro no festival de Cannes de 1975 é um filme surrealista que eu não consegui entender qual é a história exatamente mas parece que tem imagens que podem ser bem perturbadoras e o Terayama acabou falecendo alguns anos depois de produzir esse filme aos 47 anos por ser cirrose hepática e muitas pessoas acreditam que na verdade foi esse poema que acabou o matando mas assim sei lá ele morreu alguns anos depois não foi nem tipo logo depois ou sei lá nas gravações do filme mas enfim as pessoas acreditam no que elas quiserem também existem várias outras histórias que não informam exatamente qual é o nome da pessoa por exemplo que passou por essa história mas existem por exemplo uma estudante universitária que acabou falecendo recitando esse poema numa brincadeira com os amigos existe a história de um menininho que foi pressionado a recitar esse poema porque ele estava sofrendo bullying na escola e os coleguinhos falaram nossa recita esse poema amaldiçoado aí o menino recitou e faleceu instantaneamente existem outras histórias dizendo que logo depois que você lê ele em voz alta às vezes você não vai falecer mas uma coisa terrível vai acontecer com você tipo um acidente de carro ou você ficar com uma doença e foi baseado em todas essas histórias que eu escrevi o meu continho essa pintura ela está muito comumente associada ao poema Tomino's Hell se vocês jogarem Tomino's Hell no Google essa imagem vai aparecer em quase todas as buscas e ela foi criada por um artista chamado Yuko Tatsushima ela não tem nada a ver com o poema Tomino's Hell na verdade ela foi criada completamente à parte tudo bem ela é uma imagem sinistra que retrata temas similares ao poema Tomino's Hell parece que o artista criou para representar morte ou tipo tirar a própria vida entre aspas e ela se chama eu não quero mais me casar ela é meio sinistra e parece que esse artista faz outras imagens sinistras é mas ela foi associada ao poema totalmente aleatoriamente só para deixar ela mais assustadora mas por que que esse poema é tão assustador e qual é o seu real significado gente minha barriga aqui está roncando meu Deus são os efeitos do Tomino's Hell intolerância à lactose numa parte do poema o escritor diz que a Tomino quer dizer o Tomino está indo para um lugar chamado Aviti que é conhecido como o lugar mais baixo do inferno dentro do budismo onde as almas que vão para lá ficam presas por toda a eternidade porque elas cometeram algum tipo de pecado imperdoável e são quatro possibilidades para você chegar nesse canto mais obscuro do inferno budista que é criar um cisma dentro da comunidade de monges e monjas budistas derramar o sangue de um buda matar uma pessoa iluminada ou assassinar intencionalmente o seu pai ou a sua mãe e muita gente acredita que a história de Tomino's Hell é esse personagem chamado Tomino que acabou assassinando alguns dos seus pais e ele está passando pelo inferno que é mais uma metáfora para a sua para o seu luto e pela sua culpa de ter realizado este ato nossa eu sou muito professora de literatura mil desculpas professora de literatura eu não sou não eu sou uma grande amadora e existe um artigo em japonês na wikipédia japonesa que diz que o Saiju escreveu esse poema logo depois da morte da sua irmã ou do seu pai eu não sei porque que não está claro se é irmão ou pai mas é possível que ele tenha escrito esse poema como uma forma de lidar com seus sentimentos a sua tristeza o seu sofrimento depois de perder um ente querido o que faria total sentido então é uma jornada metafórica até o inferno é amaldiçoado eu tenho 99,99% certeza que não mas se vocês quiserem testar eu coloquei o poema inteiro antes aqui no vídeo vocês podem recitar em voz alta e depois não me contar o que aconteceu porque se vocês tiverem falecido eu espero que vocês não venham até mim me contar a lenda do quarto vermelho você está no seu contador e do nada surge uma janela pop-up toda vermelha o texto no meio da tela escrito numa fonte toda preta apenas diz você gosta do quarto vermelho? você pensa que se trata de um vírus então a primeira coisa que você faz é tentar fechar a janela mas aparece uma igualzinha no mesmo lugar não importa quantas vezes você tente fechar essa janela ela vai continuar reaparecendo até que a sua tela fique toda vermelha e do nada aparece uma lista misteriosa de nomes com o seu nome no final hoje falaremos sobre a lenda urbana japonesa The Red Room ou o quarto vermelho olá amizades tudo bem? meu nome é Luiz Akemi ou só Akemi bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo canal aqui no YouTube em que falamos sobre casos reais mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia bebendo um cafezinho e hoje pela primeira vez estou estreando o meu porta-copos que eu comprei pela internet porque normalmente eu só deixaria meu café por aí molhando a minha casa inteira então assim ó desenvolvimento de personagem não se esqueçam de se inscrever nesse canal que a gente tem vídeos novos toda terça e se vocês também gostarem de outros vídeos de lendas urbanas não se esqueçam de checar checar a playlist que está aqui em cima ou o card deixo de aviso hoje que a gente vai falar sobre coisas sensíveis a gente vai tocar no assunto sobre sangue por exemplo mas eu gostaria de deixar claro que é uma lenda urbana não é real e eu também não vou falar nada extremamente explícito digamos que é uma história mais assustadora do que ela é gráfica vamos começar contando uma história que aconteceu lá no Japão era uma sexta-feira como qualquer outra lá em Tóquio no Japão e todos os alunos de ensino médio estavam se preparando para ir para a escola de manhã todos eles estavam sentindo ali uma mistura de cansaço pela semana que passou e também ansiedade de vir logo final de semana e todos foram lá para as suas salas e numa dessas salas a professora já começava a fazer a chamada ela foi lendo a lista de nomes até que ela chegou no nome Rina e ela perguntou Rina ninguém respondeu ela perguntou novamente Rina todos os alunos se viram para a única cadeira vazia lá na sala todos com um olhar de curiosidade e preocupação uma aluna faltando aula não é nada demais digamos assim isso acontece em escolas no mundo inteiro mas esse caso em particular era preocupante porque a Rina havia perdido as aulas da semana inteira então ela já tinha faltado 4 dias seguidos e logo os alunos começaram a conversar entre si e fofocar o que poderia ter acontecido um falou ah eu aposto que ela desistiu das aulas de vez e decidiu ficar em casa jogando jogos no seu computador 100% do seu tempo outra pessoa falou eu ouvi falar que ela não aguentou ser excluída ela acabou se a professora logo pediu silêncio para a sala toda e perguntou se alguém sabia do paradeiro da Rina ou se pelo menos podia ir lá atrás da menina não só para descobrir o que estava acontecendo mas para entregar o dever de casa que estava atrasado depois de alguns instantes de completo silêncio só os alunos se olhando uma mão levanta na sala de uma menina ali no canto que fala professora eu posso levar o dever de casa para a Rina e quem falou foi a Yui que é a coisa mais próxima que a Rina tinha de uma amiga a Rina antes dela desaparecer todo mundo conhecia ela como uma menina muito tímida calada e na dela ela quase nunca participava de atividades sociais a maioria dos alunos pensava que era porque ela era de fora de outra província e que ela tinha viajado para morar em Tóquio só para estudar no ensino médio então ela morava até num dormitório sozinha o que não era comum para alunos do ensino médio lá no Japão e talvez esse fosse o motivo pelo qual a Rina era tão na dela tão calada que provavelmente ela chegou na escola todos se conheciam e ela era praticamente uma estranha mas independentemente disso a Yui sempre foi muito gentil com ela apesar da Yui ser muito simpática sempre tentar incluir a Rina ela não sabia muito sobre a vida da amiga da Rina a única coisa que a Yui sabia é que ela gostava muito de jogos de computador e que ela passava quase 100% do seu tempo em casa no computador a aula acabou e todos os alunos saíram da sala menos a Yui que ficou aguardando a professora tanto dar o dever de casa da Rina e também que ela informasse o número do quarto da menina e já com tudo em mãos a Yui saiu direto ali da sala de aula para o prédio de dormitórios da escola chegando lá ela foi andando devagar no corredor olhando porta por porta procurando o quarto da Rina quando ela finalmente viu o número lá do quarto que foi indicado pela professora e ela viu que vinha uma luz vermelha emanando ali entre as frestas da porta e aí a Yui logo pensou hum então ela estava só matando a aula todo esse tempo hum mas logo ela reparou em outro detalhe digamos um pouco mais perturbador ela começou a sentir um cheiro estranho meio metálico vindo de dentro do quarto óbvio que era um negócio estranho né mas ela não pensou muito sobre isso e ela apenas bateu na porta ela bateu uma vez ninguém atendeu ela bateu outra vez e nada como ela fez bastante barulho nesse momento e todos esses alunos de ensino médio que moram sozinhos nos dormitórios são supervisionados por professores que moram ali dentro do prédio de dormitórios chegou a supervisor que também era uma professora na escola perguntando o que estava acontecendo a Yui explica toda a situação que a Hina não estava indo para aula nos últimos quatro dias e que agora ela também não estava abrindo a porta então nesse momento a professora fica bem assustada ela pediu para que o zelador do prédio usasse as chaves mestres e no momento em que o zelador chegou com essa chave e abriu a porta parece que o tempo passou em slow motion tanto a Yui quanto a professora gritaram muito assim que o zelador abriu a porta e revelou um quarto coberto de sangue tipo o que aconteceu aqui a Yui que era mais baixinha conseguiu ver o quarto por trás dos ombros do zelador e ela viu que todas as quatro paredes do quarto estavam cobertas por um líquido vermelho que só podia ser sangue pelo cheiro e lá no chão do quarto que estava sendo iluminado apenas pela tela do computador que estava ligada ali no menu principal estava a Rina sem vida no chão e vários outros alunos que moravam ali no prédio saíram dos seus quartos e presenciaram essa cena na segunda-feira não se falava de outra coisa a não ser essa história e se já existia um boato sobre o que que a Rina estava fazendo todo esse tempo agora eles só se intensificaram e a Yui acabou indo para a escola de qualquer jeito meio que a força porque ela não queria perder aula porque ela não podia perder nenhum dia de aula mas ela estava absolutamente traumatizada pelo que ela tinha visto na semana passada para todos os cantos daquele colégio os alunos só falavam sobre a Rina e alguns deles faziam teorias mirabolantes do que provavelmente tinha acontecido mas a maioria deles concordava que ela devia ter tirado sua própria vida chegou num ponto em que a sala estava tão barulhenta antes da aula começar que a Yui não aguentou e ela saiu correndo para o banheiro para chorar ela passou aí mais ou menos uns 5 minutos chorando em uma das cabines quando ela escutou passos entrando para dentro do banheiro eles foram ficando cada vez mais perto até que alguém abre subitamente a cabine onde a Yui estava chorando ela toma um susto obviamente e olha para cima para ver uma das suas colegas de sala que estava encarando ela de volta de uma forma séria e também preocupada ela diz rapidamente eu sei o que aconteceu com a Rina e logo em seguida a Yui responde é claro que você sabe todos nós sabemos ela não aguentou ter que viver aqui sozinha a Yui assim como a maior parte das pessoas acreditava que a Rina tinha tirado sua própria vida por não ter aguentado ter vivido em Tóquio sozinha sem amigos e ela também se culpava pensando o que ela poderia ter feito ela passou o final de semana inteiro se perguntando e se eu fosse mais legal com ela e se eu tivesse chamado ela para sair para que ela pudesse sei lá conversar sobre a vida mas logo a outra menina corta os seus pensamentos e diz não ela foi vítima do quarto vermelho a Yui para na hora de chorar e só fica encarando a menina com uma cara de quem não estava entendendo nada e essa outra menina responde olha eu só te segui até aqui porque eu vi que você estava muito chateada em relação essa história da Rina provavelmente se culpando bastante mas eu não vou te explicar o que é o quarto vermelho porque eu não quero que você tenha o mesmo destino que ela e logo essa menina sai do banheiro deixando a Yui sozinha e se perguntando o que acabou de acontecer as horas foram se passando e a Yui estava extremamente ansiosa querendo ir para casa ela quase não aguentou lá ficar esperando o trem para voltar para casa porque ela queria sentar no computador e pesquisar o que era esse quarto vermelho e o que tinha a ver com o caso da Rina vai ficando cada vez mais horripilante ela chegou em casa cumprimentou os pais que estavam na sala e foi direto para o seu quarto no computador onde ela pesquisou sobre quarto vermelho demorou um pouco para ela encontrar qualquer tipo de informação válida quando ela encontrou finalmente uma página sobre lendas urbanas que dizia o seguinte desde os anos 90 vários adolescentes têm sido vítimas do quarto vermelho diz a lenda que aqueles que buscam saber mais sobre as origens do quarto vermelho acabam se deparando com uma janela pop-up misteriosa essa janela não poderá ser fechada uma vez que for aberta ninguém sabe exatamente o que acontece depois porque nenhuma pessoa saiu viva para contar a história e mal deu tempo de ler esse parágrafo inteiro quando surge uma janela vermelha misteriosa no centro da tela do computador da Yui e o coração dela quase salta para fora do peito quando ela lê as palavras você gosta em voz alta a Yui engoliu a seco e ela pensou não isso só pode ser ou uma pegadinha ou um vírus e ela logo clicou ali para fechar a janela mas apareceu uma igualzinha exatamente no mesmo lugar escrita novamente você gosta ela já começou a ficar super assustada e ela clicou para fechar várias vezes a janela que só voltava a aparecer e depois de fechar mais ou menos umas cinco vezes ela reparou que a frase estava diferente estava escrito você gosta do e ela continuou clicando várias vezes até que a frase completa aparecesse você gosta do quarto vermelho em uma fonte assustadora que não é comic sans voltando ao momento tenso mas é que eu queria muito falar tudo que ela conseguia ver nesse momento era uma luz vermelha vindo lá da tela do computador e ela estava completamente paralisada de medo logo a janela se fechou sozinha e o quarto dela ficou em completa escuridão por pelo menos uns 10 segundos e a Yui respirou novamente ela pensou ah eu acho que era só uma pegadinha acabou tudo mas aí logo abre uma janela que ocupa a tela inteira toda vermelha com fundo e começa a rolar uma lista de nomes muito estranha era uma lista de nomes de pessoas que ela nunca tinha ouvido falar e nesse momento ela se levanta da cadeira e ela sai correndo para a porta do quarto ela tenta abrir e ela repara que ela está trancada do lado de fora e ela volta para o computador tenta puxar da tomada e ela puxa mas a tela continua funcionando era como se o computador tivesse vida própria e a lista de nomes continuava interminavelmente ela senta de novo na frente do computador e subitamente a lista para e ela pode ler os últimos nomes que estavam escritos lá e ela congela completamente dessa vez aquela era a lista de todas as pessoas que se depararam com o quarto vermelho antes e lá no final estava o nome completo da Hina a Yui não conseguia se mexer ela estava apenas chorando lágrimas saindo dos seus olhos coração batendo rápido os músculos completamente enrijecidos e o problema a coisa que mais chocou ela não era nem o nome da Hina ali naquela lista mas sim o último nome que estava escrito o nome completo dela mesma da Yui lá de fora os pais da Yui que estavam lá na sala conseguiram ouvir um barulho muito alto vindo ali do quarto dela como se fosse um objeto gigante sendo arremessado através do quarto então eles saem correndo na direção do som e começam a bater a porta e tentar abrir e não conseguiam de jeito nenhum eles estavam gritando pelo nome da filha e tentando abrir com a força do corpo pensando que sei lá algum tipo de bandido pode ter entrado pela janela e ela esteja sendo mantida refém eles não conseguiam entender o que estava acontecendo mas nem os dois fazendo força ali para abrir a porta conseguiram abrir e subitamente os sons param e a porta destranca sozinha os pais então hesitam pelo menos aí uns 5 segundos provavelmente já sabendo que o que eles veriam lá dentro não ia ser muito legal e aí eles abrem e não estavam preparados para o tamanho do trauma que foi ver o quarto da filha deles naquele momento ao abrir eles se deparavam com as 4 paredes do quarto da Yui pintadas completamente de vermelho que só podia ser sangue vivo e tinha as marcas de mãos para tudo que é lugar e lá no chão do quarto estava lá a Yui pálida sem vida sendo iluminada apenas pela luz da tela de computador dela que estava ligada é muito difícil de traçar as origens dessa lenda urbana quem falou isso pela primeira vez algumas pessoas acreditam que esse quarto vermelho forçam as pessoas a tirarem as próprias vidas que nem no filme Bird Box que não sei é uma entidade invisível que não sabemos como funciona e outras pessoas acreditam que do computador sai uma figura que é uma sombra assim e é ela que comete lá sei lá o que ele faz essa foi a lenda urbana do The Red Room o quarto vermelho traduzindo para português e a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que essa história toda ali a Yui e a Rina é um conto é uma história que eu escrevi baseada em histórias que estavam na internet creepypastas é que eu não queria contar a história de outra pessoa mas aí eu peguei os aspectos principais da lenda só para exemplificar para vocês para mostrar como é que acontece a lenda do quarto vermelho e assim eu até tentei prestar atenção nos detalhes eu procurei será que no Japão alunos de ensino médio conseguem dormir em dormitórios sozinhos aí dizia que em uma página ou outra que em tal escola tem dormitórios que os alunos dormem sozinhos só que com os supervisores eu tentei ser fidedigna apesar da história em si não ser real essa lenda urbana ficou muito popular lá no Japão principalmente depois de um caso real que aconteceu em 2004 eu contei essa história inteirinha no canal então assistam depois desse vídeo mas é a história de uma menina de 11 anos que se livrou digamos assim de uma coleguinha de sala na mesma escola de forma extremamente violenta e essa menina de 11 anos era fã dessa lenda urbana do quarto vermelho então as pessoas começaram a achar essa lenda muito mais sombria depois que ela foi atrelada a um caso real que as pessoas começaram a se perguntar será que existe uma coisa de verdade ali que existe uma maldição do quarto vermelho mas falando seríssimo agora é muito interessante como as histórias de terror e as creepypastas de um país falam muito sobre o contexto em que ele foi criado digamos assim muita gente acredita que essa história do quarto vermelho surgiu na década de 90 começo ali dos anos 2000 quando duas coisas estavam aumentando o aumento do número de pessoas que usavam computadores principalmente pessoas jovens e adolescentes e também a taxa de saúde do país pois é no começo as pessoas principalmente as gerações mais velhas ainda tinham muito receio sobre os computadores e essas novas tecnologias que as gerações mais novas passavam cada vez mais tempo na frente das telas sem saber com quem elas estavam falando o que elas estavam fazendo então existia muito medo ao redor dos computadores televisões novas tecnologias tanto é que aquele filme de terror extremamente famoso que é o chamado só que versão original que é japonesa ela foi criada numa época em que as pessoas tinham muito medo da quantidade de tempo que as pessoas passavam na frente da televisão por exemplo então é por isso que a Samara japonesa saia das televisões e ainda na mesma época tinha um problema muito grande das pessoas sofrerem pressão na escola e no trabalho e acabarem cometendo aquela palavra que eu não posso mencionar aqui no YouTube mas o Japão sempre teve uma taxa muito grande maior do que outros países então era uma grande preocupação do país na época então provavelmente esses dois medos combinados que fizeram surgir essa lenda urbana e é interessante de saber como ela é um reflexo do país na época e até as nossas histórias com certeza são lenda japonesa do teke-teke 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 se um dia você escutar esse som em algum canto escuro meus pêsames mas você pode assistir até o final desse vídeo pra descobrir como sobreviver a lenda urbana do teke-teke olá amizades tudo bem? meu nome é Luísa Akemi ou sou Akemi bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia normalmente tomando um café mas hoje não temos café vai ter que ser um café imaginário porque estamos passando por uma crise nesta casa esquecemos de comprar café é a pior desculpa que eu já vi na minha vida é difícil primeiramente se inscrevam no canal e assistam todos os vídeos da playlist do Lungo e Lendas e vamos começar com um pequeno conto pra vocês conhecerem essa lenda urbana e ela começa bem assim era uma vez um dia normal em uma escola de ensino médio lá no Japão subitamente o sino o sinal toca pra avisar pra todos os alunos que é hora de voltar pra casa então todos eles recolhem os seus pertences colocam os seus livros dentro da mochila e saem da sala todos menos um único menino que vamos chamar nessa história de Akira porque é o primeiro nome japonês que eu encontrei na internet e eu sou libriana então eu tinha que escolher um nome rápido que eu não precisasse pensar muito o Akira deu uma leve pescada no final da aula então na hora que o sinal tocou ele ainda demorou um pouquinho pra acordar e entendeu o que tava acontecendo então assim que ele acordou ele reparou que todos os seus amigos já tinham saído da sala e eu gostaria de dizer que amizades tóxicas né que tipo de amigo não acorda o coleguinha que tá mortinho lá na carteira mas apenas dizendo e ele estava sozinho na sala como ele não tinha nenhuma pressa ele começou a botar os seus pertences ali dentro da mochila devagarzinho tomando seu tempo até o momento em que ele escutou um barulho vindo da direção da janela e era exatamente como se tivesse alguém triscando na janela bem assim ó ah meu microfone fica aqui e o que vocês precisam entender é que a janela dessa sala de aula é bem diferente das outras janelas tipo de salas aqui no Brasil ou pelo menos as salas de aula que eu já vi na vida tinha a janela que era voltada para a parte de fora da escola e tinha uma janela voltada para o interior que seria lá no corredor da escola então tinha tipo assim janela dos dois lados e o som estava vindo exatamente dessa janela que ficava virada para o corredor vazio o Akira olha na direção do barulho e ele vê uma menina de longos cabelos pretos cobrindo um pouco o rosto olhando diretamente para ele da parte de fora da sala então ele aperta melhor os seus olhos para ver exatamente quem era afinal de contas era uma escola pequena não era como se ele não conhecesse todas as pessoas mais ou menos da sua idade mas por incrível que pareça ele não conhecia aquela menina ela não era da sua sala nem das salas vizinhas a primeira coisa que ele pensou foi será que ela é tipo uma aluna de transferência ela tinha uma cara fofa inocente e de ser amigável e ela até dá um sorriso para ele do lado de fora da sala e ele retribui o sorriso continua colocando os livros os seus pertences dentro da mochila e quando ele olha novamente a menina não está mais lá e ele pensou ah ela deve ter ido para casa ele finalmente consegue sair da escola e ele vai andando lá no caminho até a estação de trem e nesse caminho ele encontra uma amiga de sala dele que já tinha saído antes mas ele se encontra agora para fazer funcionar a história que eu estou contando sim é um furo de roteiro ela anda bem devagar então finalmente os dois chegam na estação juntos conversando e quando eles param lá na plataforma de trem não tem mais ninguém lá porque todos os outros estudantes que chegaram lá mais cedo e não andam devagar que nem essa menina aí pegaram o trem anterior a esse então os dois estão lá conversando até que subitamente eles escutam um som um pouco peculiar exatamente esse som teque 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 como se fosse o barulho de um metal batendo de forma ritmada no chão eles olham na direção do túnel onde viria o trem só que nenhum trem estava visto eles acharam isso muito estranho porque pensaram ah talvez seja né o trem chegando e vocês tem que saber uma coisa que lá no Japão os trens são muito pontuais os trens e os metrôs e existe telinhas de tv espalhadas em todas as estações dizendo assim o trem chega às 4h52 e aí o trem chega exatamente às 4h52 essa minha experiência como turista lá no Japão pelo menos o rosto da amiga do Akira ficava cada vez mais com um semblante de preocupação à medida que o som parecia chegar cada vez mais perto teque 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 e aí ela finalmente fala uma coisa preocupante ela conta pro Akira minha amiga falou que viu um espírito vingativo aqui rondando pela estação de trem há alguns dias atrás só que eu não acreditei nela até ficar aqui sozinha o Akira diz um espírito vingativo você acredita nisso eu não acho que é o caso e ele dá uma risadinha só que a amiga dele ainda mantém um olhar de preocupação e seriedade o som de teque teque continua até o momento em que o Akira vira pra direção do som e ele vê o rosto da mesma menina que olhou pra ele de fora da janela da sala de aula e mais uma vez ela tava lá parada encarando ele diretamente de trás de uma das pilastras da estação de trem e logo nesse momento a amiga do Akira começa a falar eu preciso te contar uma coisa eu preciso contar agora só que o Akira interrompe e grita pra menina que tá lá distante oi tudo bem a gente se viu mais cedo né e nesse momento essa menina misteriosa levanta um objeto que parece uma foice um objeto metalizado enquanto ela rasteja na direção dos dois não sei em que contexto mas não parece apropriado isso porque essa menina que aparentemente parecia normal já tinha se jogado no chão em questão de segundos e começado a rastejar usando seus cotovelos e os seus antebraços até o local onde tava o Akira e a amiga dele e o som dela se locomovendo fazia exatamente teque 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 e ela foi super rápida na direção deles e nesse momento o Akira repara que ela não tem metade do corpo que é como se o corpo dela tivesse sido cortado exatamente aqui na altura do abdômen então era por esse motivo que ela rastejava a amiga dele fala o seguinte é o espírito vingativo da menina que só que ela é interrompida novamente pelo Akira que pega ela pelo braço e começa a correr paralelamente aos trilhos de trem temos que sair daqui diz o Akira e enquanto eles estão correndo a menina continua falando com ele dizendo que não você tem que me escutar essa é a única chance da gente sobreviver nesse momento o Akira sente a mão da amiga dele pesar então ele para de correr e olha para trás e tudo que ele lembra desse momento é de olhar diretamente nos olhos dessa sua amiga que estavam arregulados e assustados enquanto uma foice passa pelo torso dela e corta ela pela metade a anatomia humana a amiga cai no chão e o Akira fica frente a frente a essa menina misteriosa sem metade do corpo e ela olha por ele por alguns instantes até sair rastejando até as sombras novamente fazendo o seu som característico e aí ele fica se perguntando então espíritos vingativos são reais e por que ela poupou a minha vida o Akira pensou naquele momento que ele tinha tido sorte e por esse motivo ele conseguiu sobreviver mas infelizmente ele não sabia que três dias depois ele voltaria a escutar o barulho do tequeteque e dessa vez ele não teria tanta sorte então essa foi a história do tequeteque que assim foi parcialmente inventada por mim parcialmente inspirada nas referências que vão estar aqui na descrição mas agora eu vou responder tudo todas as questões e dúvidas que devem estar na cabeça de vocês que é o que é um tequeteque e de onde ele veio o que aconteceu com o Akira e será que essa lenda é real então a menina misteriosa que o Akira viu no conto que eu contei anteriormente é um espírito vingativo chamado tequeteque sim, muito criativo falei tequeteque metade desse vídeo e soa que nem um pokémon essa é uma lenda urbana lá do Japão que é bem popular e é conta a história de uma menina numa idade assim de ensino fundamental ensino médio que sofria muito bullying dos seus colegas ela também é descrita como uma menina jovem que tem uma cara muito fofa tem cabelos longos lisos e pretos como um bom filme de terror então um dia essas provocações e o bullying foram tão intensos com ela que ela acabou caindo nos trilhos do trem da estação Muroran que fica em Hokkaido lá no Japão durante o inverno então antes que ela conseguisse sair dos trilhos conseguir ajuda um trem passou e acabou cortando o corpo dela na metade exatamente na altura do abdômen mas segundo a lenda como estava no auge do inverno e as temperaturas estavam extremamente baixas parece que ela não morreu imediatamente porque as veias dela e as artérias se contraíram e impediram que ela perdesse tanto sangue então ela ainda ficou viva depois desse acidente agonizando e pedindo ajuda só que infelizmente ninguém se dispôs a ajudar ela então ela passou os seus últimos momentos de vida passando muita dor e procurando suas pernas segundo a história dessa forma ela se tornou um espírito vingativo e usando o metal que ficava lá nos trilhos de trem ela criou uma foice então assim né bem DIY bem criativa e agora ela começa a vagar várias estações de trem diferentes tentando fazer outras vítimas e cortá-las a metade pra elas terem o mesmo destino trágico que ela mesma teve em vida mas vagando não é exatamente a palavra certa o que eu quero dizer rastejando mesmo porque como eu falei na história anterior ela não tem pernas então ela se movimenta usando os cotovelos as mãos e os antebraços pra andar rapidamente enquanto ela bate a foice no chão e é isso que criou o barulho TQT que não é porque ela é um pokémon e só consegue falar uma palavra que é exatamente o seu nome e eu gostaria de ressaltar que esse espírito vingativo deve ter belos bíceps e tríceps porque se você parar pra pensar ela nunca faz dia de perna todo dia é dia de braço então ela deve ser extremamente malhadona mas é apenas uma observação lógica ainda mais porque segundo algumas fontes que eu encontrei ela vai atrás das suas vítimas numa velocidade aproximada de 100 km por hora 100 km é uma atleta é impressionante e a história tem várias variações mas uma delas conta que se você escutar a história da TQT e você não contar pra outra pessoa em 3 dias ela vai até você pra cortar você ao meio por isso que no conto que eu contei no começo no conto que eu contei no começo a amiga do Akira morre porque ela já tinha escutado a história do TQT que da amiga dela que viu o espírito vingativo antes e o Akira ficou interrompendo ela o tempo todo então ela não conseguiu terminar de contar a história e teve o seu corpo dividido ao meio então fica a seu critério decidir na sua cabeça o final dessa história se o Akira realmente conseguiu fugir e ele contou pra alguém a história passando a maldição adiante ou se ele nunca contou pra ninguém e foi aniquilado pelo TQT que é 3 dias depois outra versão famosa da história do TQT que conta a história de uma mulher conhecida como Kashimarei que seria uma mulher que acabou caindo nos trilhos de trem e teve suas pernas decepadas por um trem em movimento da mesma forma que a outra história só que a peculiaridade dessa versão em específico é que a Kashimarei ela vai atrás de suas vítimas não na estação de trem mas em banheiros por motivos que eu não consegui encontrar exatamente na internet mas ela vai atrás de pessoas nos banheiros e dizem que se ela aparecer a primeira coisa que ela fala é onde estão minhas pernas e se a pessoa que está falando com ela responder de uma forma não satisfatória ela acaba cortando a pessoa ao meio também então a única forma de escapar dessa versão do TQT que é basicamente dizer suas pernas estão na via expressa meixin que aparentemente é realmente onde estavam as pernas dela ou falar a frase kamenshininma que significa máscara do demônio da morte algumas coisas assim que é assim se você pegar cada sílaba de cada uma dessas palavras dá o nome dela que é Kashima sei lá porquê eu achei um pouco egocêntrica que é que as pessoas falem o nome dela mas essa lenda é real? é uma lenda urbana que ficou muito popular no Japão e em outros países e criou até dois filmes a respeito dessa lenda do TQT só que é aquela coisa cada filme cada conto vai contar uma variação das origens do TQT que lá no filme se não me engano conta a história de uma mulher que sofreu algum tipo de abuso e aí ela caiu nos direitos do trem é um pouco diferente de história pra história só que aí algumas pessoas que gostam de matar os terraplanistas da internet começaram a debater se é possível uma pessoa ficar viva depois de ser partida ao meio por um trem e o consenso é que se um trem passa por cima de uma pessoa ela não é perfeitamente dividida ao meio se o trem estiver indo devagar é claro que o impacto do trem vai causar hematomas e fraturas pelo corpo inteiro e se o trem estiver indo rápido não resta basicamente nada da pessoa só disso é possível concluir que a pessoa vai morrer instantaneamente mas a história de que os vasos se contraem no frio então o sangue iria sei lá não iria sangrar tanto também é mentira então temperaturas baixas de inverno não importa o quão baixas sejam se você estiver na Rússia entendeu não vai parar uma hemorragia lá no momento o seu sangue não vai congelar o único jeito seria se a pessoa fosse resfriada rapidamente mas seria uma temperatura tipo muito abaixo de zero seria tipo centenas de graus abaixo de zero então é impossível de qualquer forma é uma lenda urbana assustadora como várias outras lendas no Japão porque observe essa cena assustadora do filme do tequeteque sim dá medo de qualquer jeito independentemente de ser verdade ou não eu não me arriscaria então assim eu acabei de contar pra vocês a história do tequeteque então se vocês não mandaram esse vídeo pra alguém em três dias ela vai atrás de vocês estou dizendo tem que compartilhar esse vídeo dar like se inscrever tem eu tô criando novas regras a estranha lenda do túnel Inunaki talvez exista um tipo de lugar lá no Japão onde as leis não se aplicam e os moradores estranhos que vivem nessa vila cometam todo tipo de crime impensável bem que nem naquele filme uma noite de crime e nenhuma pessoa que entra lá sai essa é a lenda da vila e do túnel Inunaki considerado um dos lugares mais assombrados do Japão e o que mais me assusta nessa história toda quando eu tava pesquisando é que parece que essa vila realmente existiu e o túnel existe até hoje olá amizades tudo bem meu nome é Luísa Kemi ou só a Kemi bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais mistérios e lendas urbanas que acontecerem em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho a lenda que eu vou contar hoje foi recomendada pra mim lá no Instagram pela Fê muito obrigado pela indicação do caso hoje eu vou fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço no Lungo e Lendas então em vez de contar pra vocês uma história pra exemplificar essa lenda escrita por mim ó grande autora eu vou literalmente ler a creepypasta real sobre a vila Inunaki e ela é mais ou menos assim em algum momento na década de 1970 um casal de jovens estava querendo fazer uma road trip lá pelo Japão e chegar até a cidade de Hizayama o único problema é que pra chegar nessa cidade eles tem que passar por uma estrada estreita lá na montanha de Inunaki Inu significa cachorro em japonês então Inunaki significaria algo como o uivo do cachorro existia uma lenda sinistra que muitos anos antes um homem estava caçando naquela região com o seu cachorro e do nada ele não parava de latir nem de uivar e aí isso começou a espantar todos os animais que o homem estava tentando caçar então ele toma a decisão de matar seu próprio cachorro e depois ele descobre que na verdade seu cachorro estava alertando porque tinha perigo na região e aí dependendo da fonte ou era um dragão ou uma serpente que estavam circulando naquela região onde o homem estava caçando e ele acaba morrendo também e é mais ou menos daí que viria o nome da região sim é uma lenda dentro da lenda lendaception continuando com o casal o casal começou a subir a estrada a montanha acima quando eles escutam um barulho muito alto vindo do seu próprio carro e eles pensam será que a gente bateu em algum tipo de animal nosso carro quebrou então eles resolvem parar no acostamento pra ver o que tinha acontecido só que quando eles pisam fora do carro automaticamente o motor pifa e eles ficam presos no meio da floresta sem ninguém à vista eles estavam basicamente presos no meio do nada não tinha nenhum carro passando pra que eles pudessem pedir ajuda e quando eles estavam prestes a surtar desesperados ali no meio da floresta um deles à vista uma entrada secreta que ficava ali à direita da pista e tudo indicava que era um túnel eles não tinham nenhuma escolha melhor então eles decidiram entrar nesse túnel cruzá-lo porque provavelmente eles iam encontrar pessoas do outro lado pra que eles pudessem pedir ajuda spoiler eles realmente encontram mas não do jeito que eles gostariam eles foram andando por esse túnel que nem era tão comprido quanto parecia de primeira eles só tinham uns 100 metros então dava pra ver o outro lado só que ele era bem sinuoso escuro úmido tinha mata crescendo ali dentro como se tivesse sido abandonado fazia um tempo então eles estavam indo mais devagar do que o normal porque eles estavam com medo como se algo pudesse pular em cima deles a qualquer momento a trilha estava ficando cada vez mais difícil mais mata cobrindo o chão quando eles finalmente avistam que está do outro lado do túnel que era uma pequena vila e chegando desse outro lado eles dão de cara com uma placa que dizia o seguinte a constituição do japão não se aplica além desse ponto muito estranho será que as leis japonesas não se aplicam nesse lugar era uma cidade completamente diferente com qualquer outra que eles já tinham visto antes parecia que as casas estavam velhas com uma arquitetura que eles nunca tinham visto abandonadas e eles não conseguiam ver ninguém ali da entrada do túnel onde eles estavam eles olharam seus telefones celulares que na década de 70 eu creio que devem ser tipo uns motorolas tijolões mas enfim essa é a creepypasta eles olham seus celulares e estão sem sinal então eles decidem que a melhor chance deles é andar por essa vila e ver se alguém ainda mora lá só que conforme eles vão andando por entre as casas eles separam que lá tem um silêncio mortal eles não só não escutam outras pessoas mas também não escutam qualquer tipo de animal nem um pássaro cantando nem um inseto um grilo eles não viam nem pombos e pombos estão em todos os lugares eles logo percebem que não vão conseguir nenhum tipo de ajuda ali eles estavam começando a ficar assustados então decidem dar meia volta e voltar para a direção onde eles estavam antes lá onde está o carro estacionado só que no momento em que eles viram eles veem um movimento de canto de olho vindo de uma das casas abandonadas e subitamente surge um homem da varanda dessa casa que não devia estar nem 30 metros de distância ele grita ali da varanda bom dia bem vindos à vila e no NAC e apenas alguns passos com extrema agilidade ele chega bem na frente do casal e ele diz adoramos quando vem visitantes aqui só não gostamos quando eles vão embora e com um movimento rápido ele tira uma foice de trás das suas costas e coloca a lâmina da foice no pescoço do homem ali do casal e puxa até a sua barriga durante todo esse tempo o jovem só ficou olhando de volta nos olhos desse homem misterioso com uma cara de assustado e aí ele cai no chão sem vida a menina tenta fugir na direção do carro mas logo o homem com a foice pega e joga ela no chão com uma força descomunal que nenhum ser humano seria capaz e quando ela está ali no chão ela tem uma realização assustadora ela vê corpos por toda a parte entre as casas e ela não tinha reparado isso antes pilhas e pilhas de esqueleto e ela pensa na sua própria cabeça é por isso que ninguém mora nessa vila este homem com a foice acabou com todo mundo e em um único movimento ele tira a vida da jovem não está fácil para ninguém ninguém mais ouviu falar desse casal e até hoje a lenda conta que se você encontrar um sedã branco estacionado na montanha Inunaki é porque você está aí na entrada do túnel e é lá onde o casal perdeu sua vida essa foi uma de muitas lendas que existem sobre essa figura da vila Inunaki e para ser sincera não é a mais assustadora no geral a lenda da vila Inunaki conta que você tem que chegar por essa estrada vai ver o túnel Inunaki que existe e se você atravessar você chega numa pequena vila onde tem essa placa dizendo que as leis do Japão não funcionam lá e aí teoricamente uma vez que você entra você não sai mais mas o motivo pelo qual você não sai varia normalmente porque tem essa história desse serial car que matou todo mundo da população e mata qualquer um que entra mas também existe outra história que conta que essa vila Inunaki ela está isolada do mundo exterior desde o período Edo que teoricamente naquela época vários moradores dessa vila foram contaminados por uma doença não identificada e o governo japonês tomou a decisão de não deixar ninguém entrar ou sair da vila para que essa doença não se propagasse o objetivo na verdade era fazer com que todos os moradores dessa vila falecessem e levassem com ela essa doença mas o que aconteceu é que a população não morreu e como ninguém de fora podia entrar na vila esses moradores começaram a ter comportamentos muito diferentes do resto do mundo porque eles ficaram isolados da população então segundo esta versão da lenda os moradores vivem de maneira muito estranha e praticam coisas como inscrito canibalismo e assinato principalmente porque o governo japonês não regula as leis por lá segundo essa lenda o governo japonês sabe da existência dessa vila e eles não podem revelar para o resto do mundo que tentaram assinar uma vila inteira então eles mantém ela como uma área protegida mas que está fora da legislação do governo japonês e também não tem essa possibilidade dos moradores de lá serem ressocializados porque teoricamente eles já vivem fora da humanidade do jeito que conhecemos faz muito tempo então eles precisam viver o resto da vida isolados com as suas próprias leis e aí se você for corajoso o suficiente para entrar na verdade os moradores vão acabar te dando um fim com as suas foices e machadinhas especificamente existem várias lendas em volta dessa lenda principal da vila Inunaki como por exemplo que enquanto os trabalhadores que montaram ali o túnel que dava na vila Inunaki que estavam construindo o túnel que o teto desmoronou e fez com que todos os trabalhadores morressem e aí ele fica meio assombrado o túnel ou que à noite você pode ouvir gritos de crianças chorando também dentro do túnel existem relatos de pessoas que passaram na frente do túnel e ouviram vozes chamando implorando para que você entre ou por exemplo viram impressões digitais ou de mãos ali no para-brisa depois de passarem por essa área que existe de verdade ok o túnel existe então agora vamos ao que é real e o que é fictício em relação a essa lenda uma verdadeira vila Inunaki realmente existiu entre 1691 e 1889 então um tempão atrás e a região onde essa vila ficava era completamente diferente dessa em que a lenda foi a partir da ponta porque assim o túnel Inunaki realmente existe mas se você atravessar para outro lado você não vai encontrar vila nenhuma não existe nada por lá e onde ficava a vila Inunaki real era um lugar completamente diferente que hoje em dia está completamente inundada por causa de uma barragem na verdade a primeira vez que essa lenda começou a circular foi a partir de uma cartinha que eu acho que circulou em 1989 ou 99 que uma pessoa anônima enviou para uma emissora de TV contando exatamente a história que eu contei para vocês de uma vila que isolada do Japão que as leis não funcionam lá e eles pedem para que essa emissora investigue e foi só a partir dessa história que parece que estava super bem escrita a ideia era muito genial assim inspirou a curiosidade de muitas pessoas que começou a circular essa lenda que existia essa vila fantasma assombrada foi só no final da década de 80 e se você se pergunta se essa vila é realmente real se essa lenda é real eu vi um vídeo no youtube que eu achei genial que falava o seguinte vocês acham que existindo moradores em território japonês que o governo não vai querer cobrar impostos deles vivendo lá eles vão viver de graça claro que não um governo não faria isso e eu acho que essa é a evidência mais contundente de que não existe vila inunaki sempre podemos contar com o governo pedindo impostos além disso assim existem várias emissoras de tv e youtubers por aí essa é uma das lendas mais populares no japão então assim várias pessoas cruzam o túnel inunaki que é realmente assustador coberto de grafite etc e não encontram nada com certeza se ela existisse alguém já teria filmado mas isso não quer dizer que coisas horríveis não tenham acontecido nesse lugar porque ele foi palco de pelo menos um crime real ou mais de um como eu falei antes o túnel inunaki realmente existe e desde que essa lenda se propagou ele virou um ponto de encontro de pessoas fazendo coisas ilícitas então muita gente conta que várias gangues se reúnem naquele túnel inunaki que está meio abandonado assim e né ficam fazendo coisas ilegais parece que tem um histórico de uma gangue criminosa que estava ali perto do túnel tentou roubar o carro de um homem que passava por lá só que esse homem que era um operário ele se negou a dar o carro para essa gangue e eles acabaram tirando o homem do carro torturando ele fazendo todo tipo de coisa e jogando o corpo dele dentro do túnel inunaki parece que isso realmente aconteceu e aí toda essa gangue foi presa e condenada à prisão perpétua em 1991 então sim esse lugar ainda foi palco de algum tipo de crime existem vários filmes e jogos que foram baseados nessa lenda e até hoje ela é uma das mais famosas eu diria assim mesmo que você goste de histórias assustadoras não vá para o túnel inunaki se você quiser conhecer sabe tem vários vídeos de youtubers aqui que já tentaram visitar nossa fui no túnel inunaki gente é um lugar perigoso que aparentemente tem um monte de gangues o cachorro com o rosto humano Jin Menken o cachorro é o melhor amigo do homem e das mulheres e das pessoas não binárias o cachorro é o melhor amigo do ser humano e às vezes eles passam tanto tempo com a gente que eles acabam fazendo coisas que humanos fariam mas será que um cachorro em particular lá no Japão ficou tão próximo de seres humanos que se tornou hum? essa é a lenda urbana do Jin Menken o cachorro com o rosto humano Olá amizades tudo bem? meu nome é Luísa Kemi ou sou a Kemi bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia tomando um cafezinho eu perguntei pra vocês numa caixinha de perguntas lá no meu Instagram inclusive me sigam é e eu perguntei qual tipo de conteúdo vocês gostam de assistir aqui no Cafézinho Investigativo qual foi o caso que marcou vocês e várias pessoas responderam especificamente que gostavam desses vídeos de lendas urbanas do Lung Lendas o que eu fiquei um pouco chocada porque normalmente esses vídeos tem menos views mas como a maioria de vocês falou que gostava de lendas urbanas no Japão especificamente eu trouxe esse vídeo pra vocês não se esqueçam de ver a playlist do Lung Lendas que tem todas as lendas lá como todo vídeo de lendas vamos começar com uma história era uma vez um homem que morava em uma área um pouco mais afastada na cidade de Hokkaido lá no Japão vamos chamá-lo de Naoki sabe por quê? porque eu escrevi esse roteiro de madrugada e eu descobri que Naoki é um nome masculino no Japão e essa é minha creepypasta e a gente trabalha sobre as minhas regras aqui é a pior desculpa que eu já vi na minha vida Naoki era um homem nos seus 40 e poucos anos que morava em uma área mais de fazendas lá de Hokkaido que eu sei que existem porque eu pesquisei no Google naquele dia em particular ele foi pra cidade porque ele precisava resolver alguns perrengues de adulto e ele acabou passando o dia inteiro na cidade então agora ele teria que dirigir por um longo percurso em uma estrada deserta no escuro de noite até a sua casa ele já tinha feito aquele percurso várias vezes então ele não estava nem muito preocupado que alguma coisa fosse acontecer mas naquele dia ele viu algo estranho ele estava dirigindo em alta velocidade na autoestrada quando lá na frente ele avistou o que parecia ser um animal caído no chão na pista será que era um bichinho atropelado pensou o Naoki mas só com a luz dos faróis ele não conseguia determinar se o animal estava vivo se ele estava ferido se ele já estava morto então o Naoki só acabou desviando desse animal e continuou o seu percurso alguns poucos minutos depois ele começou a ter uma sensação muito estranha uma sensação que ele nunca tinha sentido antes de que ele estava sendo observado por trás que estranho não tem nenhum carro atrás de mim aqui na estrada pensou o Naoki enquanto ele olhava para o seu espelho do retrovisor mas foi aí que ele mudou a sua direção da visão e ele viu no espelho do carro de onde vinha essa sensação esquisita correndo ao lado do seu carro estava aquele animal estranho que estava jogado no meio da estrada poucos minutos antes e apesar de estar bem escuro do lado de fora agora que o animal estava bem mais perto ele conseguia ver mais ou menos a silhueta desse animal e ele conseguia determinar com quase 100% de certeza que se tratava de um cachorro ai que fofo um cachorrinho ai que bonitinho não não é fofo não sabe por quê? porque o Naoki se tocou que ele estava na autoestrada correndo com o carro a mais de 100km por hora e esse cachorro estava conseguindo acompanhá-lo a 100km por hora inclusive um adendo da história esses dias eu estava no TikTok e eu vi um evento que era perfeito que era uma corrida de corgs muito fofo se o cachorro que estivesse perseguindo o cara fosse um corgi ele deveria ter colocado ele pra dentro do carro porque com certeza esse cachorro ia ganhar a corrida dos corgs é assim que eu fico quando eu fico com fome voltando pra história depois de um tempo o cachorro parece ter desistido de perseguir o carro e o Naoki conseguiu chegar na sua casa em segurança quando ele chegou lá saiu do carro olhou ao redor e pensou que estranho será que era mesmo um cachorro será que era um canídeo da mata quem que pensa canídeo da mata né roteiro ruim aqui em vida do passado roteiro ruim vai ficando cada vez mais horripilante Naoki entrou na sua casa tomou banho trocou de roupa e ficou um tempo descansando na sua sala de estar depois dessa longa viagem que ele fez até em casa só que tinha um negócio que ele tinha que fazer antes de dormir especificamente ele precisava retirar o lixo senão a sua casa ia começar a feder então ele trocou seus sapatos pegou um grande saco de lixo e saiu da sua casa para jogar em grandes lixeiras que ele tinha no seu quintal e foi aí que ele viu o mesmo cachorro que estava perseguindo ele na estrada estava lá de novo só que agora ele estava revirando as grandes lixeiras do Naoki virado de costas para ele e o Naoki pôde ver que esse cachorro não era nem tão grande assim o Naoki pensou na cabeça dele será que este pobre cachorrinho o Canídeo da mata me perseguiu por todo esse caminho porque ele quer apenas carinho quer que eu cuide dele então ele começou a se aproximar desse cachorro só que quando o cachorro virou para olhar de volta para o Naoki o Naoki viu que este cachorro tinha um rosto humano definitivamente definitivamente não era nenhuma raça que o Naoki conhecia naquela época inclusive um lá dentro adotem virar latinhas eles têm menos problemas congênitos então um homem dá um salto para trás seu coração batendo super rápido e ele sussurra ASMR não bastante esse cachorro misterioso com o rosto humano grune de volta para o Naoki porque ele sabe falar e ele diz o seguinte me deixe em paz você é feio sério eu não inventei isso foi totalmente baseado nas minhas fontes sobre essa lenda eu vou explicar mais para frente mas então o Naoki entra na sua casa logo após todo esse acontecimento e não olha nem para trás aquela foi a última vez que ele viu o cachorro com o rosto humano até porque poucas semanas depois ele esteve envolvido em um acidente de carro e acabou falecendo fiquei muito triste de ter que matar o Naoki nessa história porque eu fiquei emocionalmente apegada a ele justiça ao Naoki enfim essa é a lenda urbana do Jin Menken o cachorro que tem o rosto humano que é super popular lá no Japão e pelo que eu descobri escrever esse roteiro também é uma lenda popular lá na Coreia do Sul gostaram do meu conto? assim eu vivo dizendo eu acho que eu tenho que virar escritora de livros de terror vocês comprariam meu livro se um dia eu lançasse? Jin Menken são cachorros com rosto humano que já foram avistados em praticamente todas as cidades do Japão dizem que esse cachorro gosta de andar de noite em áreas urbanas do Japão principalmente e que de longe eles parecem cachorros normais mas aí quando a pessoa chega perto pra fazer carinho alguma coisa assim o cachorro se vira e ele normalmente tem o rosto de um homem de cinquenta e poucos anos o que eu acho a coisa mais assustadora do mundo porque eu já não ia gostar de encontrar homens misteriosos em becos escuros mas um homem cachorro em becos escuros é assustador também dizem que os Jin Menken são capazes de falar e eles normalmente tem uma voz cansada que dizem coisas como cuide da sua vida sou livre pra fazer o que eu quiser e até xingar as pessoas falando mal da sua aparência somos todos Jin Menken cansados inclusive por essa descrição eu sinto que ele pode ser o precursor do cachorro homofóbico a maioria dos relatos conta ou a história de que as pessoas foram de noite retirar o lixo pra fora e aí viram o Jin Menken que aí fala me deixa em paz ou pessoas que avistaram o Jin Menken dirigindo à noite aí falam que essas criaturas podem correr a velocidades tipo super rápidas assim 100 km por hora é por isso que eu incluí no meu conto ah também dizem que as pessoas que encontram com esses cachorros com o rosto humano é normalmente isso é um mal presságio quer dizer que algum acidente ou algum desastre tá pra acontecer e também que se você for mordido pelo Jin Menken você pode se tornar um deles que cachorro vocês seriam acho que eu seria um pug enfim entre 1989 e 1990 então só um ano teve um momento de histeria sobre a lenda dos Jin Menken tinham avistamentos de Jin Menken no país inteiro praticamente todo mundo conhecia a lenda todo mundo acreditava na lenda e a polícia lá no Japão foi chamada várias vezes por causa desses tipos de avistamentos misteriosos ao ponto de que alguns policiais tiveram que investigar a possibilidade de existir realmente uma criatura lá parecida com o Jin Menken assustando todo mundo bom então agora eu vou contar pra vocês de onde veio essa lenda e porque tantas pessoas acreditam já terem visto um Jin Menken assim a polícia acredita que alguns desses avistamentos não sejam inteiramente farsas tipo mentimos para a polícia sabe tipo algumas pessoas acreditam mesmo que viram um Jin Menken eu vou explicar pra vocês as pessoas que acreditam que o Jin Menken é uma criatura real e que pode ser encontrada por aí na rua criaram as seguintes teorias que podem talvez explicar a sua existência a maioria das teorias ou tipo assim uma das principais que surgiu logo no começo que essa lenda se difundiu é que estavam sendo feitos testes laboratoriais envolvendo cachorros e seres humanos e que de alguma forma criaram esses cachorros mutantes por um experimento científico que normalmente é uma coisa bem conspiratória conspiracionista bom enfim e que essa nova criação que é o Jin Menken acabou fugindo do laboratório e é por isso que às vezes as pessoas encontram com essa criatura que provavelmente o governo está tentando criar criaturas híbridas de humanos com animais o que honestamente assim porque que alguém faria um experimento desses e qual é o benefício mas tudo bem às vezes o governo prefere investir nesse tipo de experimento em vez de sei lá descobrir a cura do alzheimer não sei enfim outra teoria que levantaram e que assim também aparece em vários outros casos estranhos é de que foi a poluição ambiental que acabou causando a criação de um cachorro mutante basicamente que com certeza é uma teoria mais ativista e como sempre existe uma teoria falando que na verdade os jimankens não são nem criaturas físicas mas sim são espíritos então a maioria dessas das pessoas que acreditam nessa teoria mais espiritual dizem que os jimankens talvez são criaturas que foram criados a partir do espírito de pessoas que morreram em acidentes de trânsito então eu até li a história de um cara que tava passeando com o cachorro de noite aí ele foi atropelado os dois foram atropelados e aí se tornaram um espírito só e aí virou jimanken e aí eu achei essa outra teoria dentro da teoria dos espíritos que é outras pessoas especulam que cães comuns possuídos por fantasmas inquietos de funcionários de escritório especificamente funcionários de escritório que tiraram suas próprias vidas após serem demitidos porque normalmente esses cães tem o rosto de um homem de meia idade especificamente funcionários de escritório interessante mas enfim apesar de existirem todas essas teorias que tentam explicar a existência real do jimanken eu acho que é legal descobrir também qual foi a origem da lenda em si porque que tantas pessoas principalmente no final da década de 80 e no começo da década de 90 acreditavam no jimanken e de onde surgiu quem foi a primeira pessoa que contou essa história como a maioria das lendas urbanas a gente não sabe exatamente qual foi a origem principal a primeira vez que o jimanken apareceu por aí e não existe exatamente um consenso de assim como essa lenda se popularizou tanto lá no japão tanto é que ela apareceu em várias peças de mídia como mangás animes na televisão mas aqui vão algumas possíveis origens um jornalista chamado Genshu Ishimaru pelo que eu entendi assumiu essa responsabilidade de ter disseminado essa lenda urbana lá no japão lá pela década de 80 ele trabalhava no departamento editorial de uma revista adolescente chamada Pop Teen lá no japão e parece que eles tinham a revista recebia mensagens histórias de leitores que eles poderiam publicar ou não na revista e algum dia um dos leitores da Pop Teen enviou uma história sobre um cachorro com rosto humano o Genshu achou essa história super interessante só que em vez de publicá-la na revista ele pegou a ideia geral de um cachorro com rosto humano e criou uma história ainda mais desenvolvida e depois liberou para o público não sei exatamente como se foi um vídeo se ele publicou na revista etc mas depois ele publicou essa história que ele mesmo criou então segundo ele ele teria popularizado ainda mais a lenda do Jim Menken mesmo que antes do jornalista ter escrito sobre essa história já tinha algumas instâncias de cachorros com rostos humanos aparecendo na mídia lá no Japão como em um mangá de 1973 chamado Hyakutaro Behind que contava com um personagem chamado Zero que era um cachorro metamorfo psíquico que se chamava Zero e também teve um filme alguns anos depois que tinha um personagem que era um cachorro com rosto humano assim é uma figura meio folclórica em vários países diferentes cachorros com rosto humano especificamente um ator japonês que apareceu em um programa de rádio um dia chamado Koji Matoba também afirma que na verdade ele foi o responsável por popularizar a lenda porque ele fazia piadas envolvendo cachorros de rua com rostos humanos com os amigos ai 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 aquela velha piadinha não é mesmo sobre cachorros com rosto humano hahaha yes enfim segundo essa teoria de origem seria esse ator que espalhou essa ideia do Jim Menken pra todo o país e a última teoria de origem que eu encontrei e eu acho mais interessante é que um comediante que estava ali num programa de rádio o comediante se chama Yuji Tanaka ele afirmou que conhecia a origem dessa lenda que um amigo dele participava de um grupo de estudos sobre teorias da conspiração sobre como os boatos se propagam em uma universidade lá de Tóquio e esse grupo acadêmico estava conduzindo exatamente uma pesquisa sobre o assunto então eles decidiram fazer um experimento em alunos no ensino fundamental vários estudantes universitários então que estudavam a propagação de boatos foi até uma escola de ensino fundamental vestindo jalecos e que eles começaram a perguntar para alunos no ensino fundamental se eles já tinham visto um Jim Menken antes e aí eles deliberadamente falavam fake news sobre essa lenda urbana do cachorro com o rosto humano parece que eles até chegaram a inventar essa frase lá do que o cachorro fala deixe-me em paz e tudo mais e conforme o tempo foi passando eles queriam estudar como os estudantes iam propagar esses boatos se eles iam aumentar a história etc mas de qualquer jeito é segundo essa teoria de origem é que esses estudantes criaram a lenda e agora todo mundo acredita não é que todo mundo acredita todo mundo sabe da existência dessa lenda mas independentemente da sua origem real ela se popularizou muito no Japão tanto é que hoje em dia parece que já criaram uma versão dessa lenda para todos os tipos de animais principalmente peixes com o rosto humano que eu acho absolutamente assustador porque peixes em si já são animais estranhos vocês não acham peixe um animal estranho? eu tenho medo de peixes e várias pessoas até hoje dizem ter avistado um Jim Mankin e a polícia não acha que todos esses avistamentos eram necessariamente mentira algumas dessas pessoas podem realmente acreditar que viram um cachorro com um rosto humano e sabe por quê? porque existe uma criatura realmente humanoide com características de seres humanos e de cachorros ao mesmo tempo e sabe qual é o nome dessa criatura? macaco sim macacos são encontrados em várias cidades japonesas de espécies diferentes ali eu sei que eu mesma alimentei um macaco quando eu estava fazendo um hiking no Japão foi emocionante e só para avisar eu não alimentei um macaco selvagem assim do nada era um lugar onde você comprava comidinha para o macaco e era uma reserva e você podia dar maçãzinha para o macaco e se você parar para pensar a maioria desses avistamentos dizem que as pessoas viram um cachorro pequeno de porte médio marrom com o rosto de um homem velho e eu acho que isso bate perfeitamente com a descrição de um macaco tipo se a pessoa já tem essa predisposição a acreditar nessa lenda sabe que ela existe a primeira coisa que ela vai pensar se ela sair de noite e não conseguir enxergar direito que é um macaco às vezes ela vai pensar que é um dimenken de verdade porque macacos tem um rosto meio enrugadinho de senhor de meia-idade são fofos mas são um pouco senhor de meia-idade Suki Maona a menina das frestas sabe aquela sensação de estar sendo observado agora imagina sentir isso de noite quando você sabe que não tem mais ninguém em casa e agora eu quero que você olhe ao redor no lugar onde você está assistindo esse vídeo quantas frestas você consegue enxergar talvez a fresta embaixo da sua porta o espaço entre o seu armário e a parede agora imagina que você está sendo observado dali de todas as frestinhas da sua casa essa é a lenda da Suki Maona ou a menina da fresta e eu prometo que ela vai te dar um leve medito olá amizades tudo bem meu nome é Luiz Akemi ou só Akemi bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia quando tomamos um cafezinho gelado vocês sabem que nesse quadro do Lungo e Lendas em que a gente fala sobre lendas urbanas asiáticas eu posso demonstrar um pouco mais da minha personalidade porque é um negócio um pouco menos sério se vocês gostarem da minha personalidade por que não me seguir no Instagram arroba Luiz Akemi lá sou 100% eu 100% do tempo vou começar o vídeo de hoje contando uma história para vocês entenderem melhor quem é Sukima e aqui vai era uma vez um rapaz chamado Haruto ele morava sozinho em Tóquio no Japão e trabalhava como montador de peças em uma fábrica de eletrônicos do seu bairro ele nunca foi uma pessoa muito supersticiosa até quando ele estava na escola seus amiguinhos ficavam conversando sobre histórias de fantasma histórias de terror durante o intervalo ele nunca acreditou nessas coisas muito pelo contrário ele sempre pensou que lendas urbanas eram besteira ele era uma pessoa realista demais para acreditar nesse tipo de coisa isto é até coisas estranhas acontecerem com ele no lugar onde ele mais se sentia seguro na sua própria casa numa noite dessas de semana o Haruto voltou para casa depois de um longo dia no trabalho e fez a sua rotina noturna de sempre ele preparou um jantar rapidinho pegou o prato se sentou na frente da TV e foi nesse momento que tudo começou ele começou a sentir aquela estranha sensação de estar sendo observado no começo ele tentou ignorar esse sentimento olhou um pouco para os lados mas ele não conseguia negar o seu desconforto ele olhou ao redor no cômodo que ele estava e obviamente ele não viu nada afinal de contas ele morava sozinho mas ele até chegou a pensar será que eu estou trabalhando tanto que eu estou ficando maluco de qualquer forma ele levantou do sofá fechou todas as cortinas por precaução e continuou assistindo TV durante todos os dias desde aquela semana o Haruto continuou sentindo que ele estava sendo observado a cada passo que ele dava então quando ele tomava banho enquanto ele cozinhava enquanto ele escovava os dentes ele já estava achando que ele tinha desenvolvido algum tipo de mania de perseguição e o mais estranho de tudo isso é que ele só sentia aquele desconforto quando ele estava em casa quando ele ia para o trabalho ele estava tranquilo será que ele estava ficando paranoico? sete dias se passaram e Haruto estava novamente assistindo TV depois de um longo dia de trabalho e ele começou a sentir aquele sentimento de novo naquele ponto ele já tinha até se acostumado assim ele pensou essa é minha nova realidade por algum motivo eu sinto esse desconforto aqui assim que ele terminou o jantar ele levantou desligou a TV pegou o prato e levou até a cozinha para colocar na pia como ele estava com as mãos ocupadas ele nem se deu o trabalho de ligar a luz da cozinha ele deixou que a cozinha fosse iluminada pela luz do cômodo ao lado e foi aí que ele a viu pela primeira vez aquele vãozinho entre a geladeira e a parede ele viu uma menina pálida mas tão pálida que ela parecia mais branca do que a sua tinta da parede ela tinha uns cabelos longos escuros que batiam na cintura mas o mais marcante mesmo eram seus olhos ela tinha olhos grandes arregalados que o seguiam a cada passo que ele dava nem parecia que ela piscava por um segundo o Haruto pensou que ele poderia não estar enxergando direito como a cozinha estava um pouco escura poderia ser a sombra de algum tipo de objeto que ele tinha lá só que antes que ele pudesse tirar o óculos pra limpar a lente e enxergar melhor ele escutou uma voz feminina e ela disse vamos brincar de pique esconde seu coração congelou na verdade todo o seu corpo congelou com uma reação ao medo que tomou conta dele ele sabia com 100% de certeza que aquilo era um yokai porque o espaço entre a geladeira e a parede não eram nem de dois centímetros era impossível que um ser humano conseguisse se espremer num espaço tão apertado antes mesmo que ele pudesse responder a menina deu um sorriso sutil e desapareceu atrás do vão da geladeira mas não foi um sorriso feliz e inocente não foi um sorriso com más intenções Haruta ficou mais ou menos um minuto congelado tentando processar o que tinha acabado de acontecer e quando ele finalmente voltou à realidade ele foi até a geladeira e gente que barulho é esse meu Deus eu ouvi um barulho assim que ele voltou para a realidade ele foi até a geladeira para dar uma olhada e ele só conseguiu ver um espacinho ali de dois centímetros entre a geladeira e a parede nenhum sinal da menina misteriosa depois disso ele correu até o telefone para ligar para sua irmã mais velha que era a maior fã de lendas urbanas ela conhecia todas quando os dois eram mais novos eles viviam brigando sobre o assunto o Haruto sempre falava que lendas urbanas eram besteira e a sua irmã mais velha falava que as pessoas deviam acreditar nelas e pela primeira vez na vida o Haruto estava considerando que algumas dessas lendas poderiam ser verdadeiras alô ah Haruto fale mais devagar alguma coisa aconteceu perguntou a irmã ao atender o telefone o Haruto contou toda a história para ela desde os vários dias que ele passou se sentindo observado até o momento que ele viu aquela menina misteriosa e foi quando ele contou para a irmã que essa entidade perguntou se ele gostaria de brincar de pique-esconde que ela ficou em completo silêncio você ainda está aí perguntou o Haruto depois de alguns minutos em silêncio e a irmã respondeu sim irmão eu acho que você recebeu uma visita da Sukima Ona a menina das frestas o que? quem é essa? ele respondeu e a irmã dele começou a explicar existe uma lenda sobre um fantasma que se esconde em frestinhas ou seja cantinhos pequenos minúsculos que você acharia que é impossível um fantasma se esconder apesar de que eu não acho nada sobre fantasmas eu não penso muito disso pode ser a fresta entre a sua geladeira e a parede seu armário e a parede a fresta do seu ar-condicionado a fresta embaixo da sua porta se você tem daqueles sofás cama que puxa assim sabe ela pode estar dentro do seu sofá o que eu acho assustador mas enfim qualquer cantinho ela fica escondida nesses lugares esperando até o momento em que você vai olhar pra ela e até lá você só fica com aquela sensação de que está sendo observada mas se você cruzar os olhos com ela pode ser ainda pior porque ela pode te chamar pra um jogo de pique-esconde e você pode não sair o que gritou o haruto apavorado e como eu posso me livrar desse fantasma a irmã respondeu a única forma de você sair desse jogo com vida é se você tampar todas as frestas na sua casa e nunca mais enxergá-la novamente porque lembrem-se que a suki maona perguntou pro haruto se ele gostaria de brincar de pique-esconde e começou o jogo automaticamente porque ela não liga pra consentimento mas enfim quem está quem está se escondendo entre aspas esse jogo no momento é o haruto então se ela encontrá-lo novamente ela pega ele pelo pé puxa pra dentro da fresta e o leva até o inferno segundo a lenda a irmã dele também estava muito assustada então ela passou os próximos 3 dias dentro da casa do seu irmão ajudando a tampar todas as frestas com fita adesiva depois disso o haruto viveu por mais um mês ele tentou continuar a vida dele como se nada tivesse acontecendo ele estava indo pro trabalho mas todos os seus colegas reparavam que ele estava um pouco diferente um pouco mais introspectivo ele dava todas as desculpas do mundo pra continuar no trabalho até muito tarde da noite não deixava ninguém acompanhá-la até em casa isso porque ele sabia que ninguém acreditaria nele se as pessoas vissem a casa dele coberta de fita adesiva foi então que chegou o dia 28 de novembro ele voltou pra casa e fez a sua rotina de todas as noites fez o jantar sentou na frente da tv e começou a assistir foi nesse momento que a sensação voltou pela primeira vez em um mês ele sentiu aquela sensação de estar sendo observado e seu coração pulou na hora bem devagarinho ele alcançou o celular ligou pra irmã e disse irmã eu tô sentindo aquilo de novo eu acho que ela está aqui comigo mas eu não sei aonde vou tentar sair de casa antes que seja tarde demais ele pegou o casaco a irmã ainda estava no telefone e começou a andar em direção a sua porta de saída porta principal a porta e foi aí que ele viu um par de olhos arregalados por entre a porta semiaberta o único lugar que ele não poderia passar fita adesiva nas frestas a porta da frente porque se ele passasse ele não ia conseguir entrar ou sair e tudo o que a irmã dele pôde escutar foi ela me achou e a ligação caiu nunca ninguém mais viu o haruto depois disso a história da Tsukimaona vem desde o período Edo lá no Japão que aconteceu entre 1603 e 1868 pra vocês terem uma noção do quão velha é essa história e o quão velha é a Tsukimaona que ainda é chamada de menina aparentemente existiu um samurai que ocupava um cargo administrativo sênior durante um período ali no período Edo ele se chamava Negishi Yasumori e ele documentava várias histórias de terror que eram contadas por pessoas ao seu redor então ele documentava tudo as pessoas falavam nossa uma coisa muito estranha aconteceu comigo hoje a minha panela saiu voando e bateu na minha cara sabe tipo isso parece uma história de terror pra mim parece a história de uma panela de pressão o que é a história de terror pra mim enfim ele criou até 10 livros só contando histórias lendas que aconteceram com as pessoas ao redor dele e ele cada um desses livros tinham tipo 100 histórias ou seja ele já escreveu mais de mil contos de terror no Japão eu preciso ler enfim uma dessas histórias era a lenda da Sukimaona então as pessoas acreditam que essa é a origem da lenda e a história original é quase igualzinha a que eu contei tirando muitos detalhes porque eu vou ser sincera eu que escrevi essa história e eu acho que eu tenho grande talento para escrever roteiro vocês acham? o que acontece depois que você enxerga a Sukimaona varia de lenda pra lenda tipo existem várias versões da querida uma outra história assustadora é que a pessoa que enxerga a Sukimaona não pode mais sair de casa ou ela é morta então tipo existe uma história de um cara que trabalhava no escritório e um dia ele desapareceu do trabalho e os colegas dele foram até a casa dele pra ver o que tinha acontecido encontraram ele tipo vidrado olhando pra um canto da sala o que me lembra muito bruxa de Blair e aí ele falou que ele não estava indo pro trabalho porque ele ela não queria que ele a abandonasse aí quando os colegas falaram como assim cara aí eles chegaram perto e viram dois olhos atrás da fresta onde ele estava olhando e saíram correndo da casa dele e o homem nunca mais foi visto ou alguma coisa assim essa é outra versão da história mas existe um consenso que uma vez que você é assombrado por ela você morre você não consegue escapar com vida ficou com medo você está aí parado depois desse vídeo olhando para todos os cantinhos da sua sala lembre-se se vocês tiverem medo de dormir de noite mantenham-se cafeinados e aproveita que está cafeinado para cobrir todos os cantos com fita adesiva a gente se vê no próximo vídeo assista a playlist do Lungo Lendas Mua Mua